Música A nossa história, eu acho que é um momento que vai marcar também a história do mundo de tecnologia que é o lançamento do Windows 10 O que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu e o Gustavo, né, vamos fazer essa demo A gente vai mostrar um pouco daquilo que vocês também depois vão poder experienciar, vivenciar nas ilhas que a gente tem aqui no evento Gustavo comentou um pouquinho dessa experiência mais pessoal desse More Personal Computing, que o Windows 10 é o primeiro passo Então vou fazer o meu login, olhando pra minha câmera Ele já fez o login, minha senha tem número, minha senha tem todos os tipos de símbolos Maiúsculo e minúscula, eu simplesmente olhando, ele já faz o login Esse é um recurso que não só facilita e aumenta a segurança do Windows 10 Temos aqui o desktop Essa interface familiar, seja por um usuário super experiente, seja por um usuário ocasional Qualquer pessoa consegue otimizar o Windows O Windows é, como o Gustavo falou, é a melhor versão É o Windows 10 que a gente já lançou E essa versão é mais rápida, mais leve e mais segura Falando de familiaridade, não posso deixar de mostrar o menu iniciado Vocês já viram, vocês já estão usando o Windows 10 A gente tem aquilo que tinha no Windows 7 E incorporamos algumas das melhores coisas que a gente lançou no Windows 8 Como os tiles dos aplicativos modernos Direto aqui eu já tenho as informações de notícias, de ações, do tempo Tudo aquilo que eu preciso, direto no meu menu iniciado Os aplicativos modernos também abrem agora em janelas Que foi o outro ponto de feedback que a gente já incorporou no Windows 10 Então, não tem aquela cultura de experiência Ele funciona normalmente em janelas Independente se é um aplicativo desktop, se é um aplicativo universal Esse, por exemplo, é um aplicativo de notícias É um aplicativo universal que roda da mesma maneira Em qualquer tipo de dispositivo com o Windows 10 Seja no desktop, no tablet, no telefone e assim por diante Outro recurso interessante é o snap automático Então, eu joguei a minha tela aqui para o lado Eu posso selecionar e ele automaticamente divide E eu também posso dividir em até três vezes Se eu trabalho, por exemplo, com múltiplos desktops Que é bastante comum Eu posso ter até oito delas nesses múltiplos desktops Que também é um recurso interessante Quem lembra do shaking, né? É uma função antiga, mas que a gente manteve também Outra coisa interessante no Windows É a questão do task view Que eu posso ter aqui E eu também adicionei Nós também, né, Microsoft Adicionamos desktops a essa interface Então, por exemplo, eu posso ter múltiplos desktops E eu posso, por exemplo, pegar aplicativos funcionando E jogar nos meus outros desktops Aqui eu tenho o meu Excel, por exemplo Isso facilita muito o trabalho E também é oriundo de feedbacks Que a gente recebeu durante o desenvolvimento do Windows 10 Temos aqui também notifications Que eu recebo todos os meus e-mails Eu tenho essa interface Eu tenho e-mails, eu tenho avisos Diferentes, eu estou recebendo bastante e-mail Eu não respondi nenhum hoje Então estão todos aqui Eu tenho aqui as funcionalidades Então eu tenho atalhos Para algumas configurações Que eu tenho que são mais importantes E de novo Essa interface, o Action Center É exatamente a mesma que a gente tem No Windows Phone também É uma única plataforma Mas eu tenho uma app Que é a minha app favorita Que é a app do Xbox Vocês podem imaginar Eu sou um cara que eu gosto de computador E eu gosto de videogame Quando anunciou que a gente ia colocar o Xbox Junto do Windows 10 Foi pronto Quase posso ficar sem salário, né? Isso não é trabalho ou diversão Brincadeira Eu continuo precisando do meu salário aqui Esse aqui é o aplicativo Xbox Está disponível também É um aplicativo universal Eu tenho aqui Os meus amigos Cliquei aqui no Vou clicar aqui no Gustavo Olha o Gustavo aqui Gustavo está Os últimos jogos deles aqui Está jogando Está com 740 pontos Preciso dar uma melhoradinha aqui Eu, por isso é exatamente Que eu estou fazendo essa demo Eu tenho um pouquinho mais Mas uma das funcionalidades Mais interessantes Que a gente tem No aplicativo de Xbox É o streaming Como é que funciona o streaming? Eu tenho um Xbox, por exemplo Na minha sala E a minha esposa Ela não é muito fã de videogames Eu falo Pô, você tem que gostar, né? Isso faz parte da família Mas ela não é muito fã Ela não gosta muito que eu jogue Às vezes ela quer ficar na sala Porém, eu resolvi meu problema Eu posso ir para o quarto e jogar de lá Eu tenho aqui um Xbox conectado Vou fazer o streaming Ele vai conectar o meu computador No Xbox Eu tenho um controle Aqui E eu estou usando O controle Uma experiência De streaming Do Xbox Perfeito Eu vou jogar aqui um jogo O Batman É um dos grandes lançamentos Aqui, pessoal Exatamente O que está rodando no meu computador Vou começar a final de história aqui É uma experiência Incrível Para que ande o nosso cliente Fluido Rápido E exatamente Como se eu estivesse jogando Na minha sala Eu estou fazendo streaming Direto do meu computador Isso nós estamos fazendo ao vivo Quem quiser Que foi a sua habilidade Fazer essa experiência Vou dar uma S Voltando Para a minha tela Esses são alguns Dos vídeos mais interessantes De Windows 10 E eu queria chamar o Gustavo novamente Para fazer a segunda parte Da demonstração E me encerrar Gostaram? Bom, pessoal Eu tenho que confessar Que a gente discutiu um pouco Para ver quem Ia fazer essa demo Do Xbox Tem muita gente querendo aproveitar Desse recurso Bom, vocês se lembram Que eu comentei Sobre os aplicativos universais Então eu vou dar um exemplo De alguns aplicativos que hoje Nós já temos nesse formato O primeiro deles é a nossa loja Então quando vocês Visualizam assim Em modo tela cheia Essa experiência Tanto do desktop Quanto de um tablet Rodando no Windows Por exemplo Se eu diminuo Essa janela Vou diminuindo Diminuindo Até ficar Na orientação vertical Essa é a Microsoft A Windows Store Para fones É o mesmo aplicativo Que se adapta A uma interface De tela Em outra orientação Em outro formato Não para na loja Eu posso, por exemplo Abrir o meu Aplicativo de calendário Então da mesma forma Aqui marcado O lançamento De Windows 10 Quando eu reduzo Essa janela Eu tenho exatamente A visualização Que vai estar disponível No Windows 10 Mobile E não para só Em aplicativos Próprios Da Microsoft Nós já temos parceiros Com aplicativos Disponíveis no mercado Já estão publicados Tanto na versão Para desktop Quanto na versão Para fone Por exemplo Esse aqui Vocês podem ver Que a minha filha Tem usado o Netflix Muito mais Do que eu Ultimamente Essa é a visão Do Netflix Desktop Então eu tenho Uma visão Horizontal Com todos os Todos os títulos Aqui aparecendo Quando eu diminuo Essa janela Para quem já teve Experiência De usar o Netflix Na versão fones Vocês veem Que é exatamente A mesma experiência De navegação Vertical Então são aplicativos Universais Criados pela única vez Que se ajustam A diferentes telas Falando um pouco De desenvolvimento Nacional Já utilizando Recursos Que estão vindo No Windows 10 Esse é um exemplo O Carton é um aplicativo Super popular Aqui no Brasil O pessoal Que acompanha Futebol Conta grupos Para desafiar amigos E concorrer Com pontuação Ver quem entende Mais de futebol Esse aplicativo Quando eu mostro Para vocês Por exemplo O Lifetime O bloco dinâmico Ele já me mostra Aqui a formação Do meu time Eu posso Redimensionar Até um ícone menor Que só mostra A pequena cartola Dependendo do tamanho Do formato Desse ícone Ele me apresenta Um tipo de informação Voltando aqui Para ele O aplicativo Já foi Concebido Para tirar proveito De benefícios Que os computadores Com o Windows 10 Trazem para o mercado Então eu posso Fazer uma transação Usando o TOC Então vou Tentar vender Esse lateral Aqui Tem um espaço Vazio Eu preciso Vou abrir De novo aqui Então vamos lá Repetir aqui A transação Eu preciso De um lateral Vou buscar Na posição Vejam que eu só Estou usando Comandos Diretamente Na tela Tenho aqui Alguns laterais Eu não sei Se eu tenho dinheiro Para comprar Nenhum jogador famoso Mas eu vou buscar Algum Vamos ver se esse Entrou no meu team Entrou Então consegui Concluir a transação De maneira Super natural Interagindo com a tela Do meu PC Eu posso também E aqui Eu peço Desculpas para vocês Porque eu vou usar O comando Em inglês Mas já existe Um desenvolvimento Usando as APIs O protocolo de desenvolvimento Da Cortana Safe Team Então eu dei um comando Já me aparece Uma confirmação Que o meu team Foi salvo Não posso Não perco Nenhuma alteração Que eu fiz Esse é um desenvolvimento Antecipado Uma das notícias Que a gente acabou Compartilhando Com vocês Nos últimos dias Foi que o desenvolvimento Da Cortana Em português Já vem entrando Numa fase Acelerada E até o final do ano A gente disponibiliza A Cortana Em português Para os nossos Windows Insiders Ela passa Por uma fase inicial De maturação De desenvolvimento De feedback De sugestões Vamos avaliar Cenários de uso Como que a Cortana Pode auxiliar melhor O usuário brasileiro Como que ela se adapta A determinadas perguntas Que o usuário brasileiro Pode fazer E uma vez validado Pelo universo De Windows Insiders A gente abre Para o uso Do mercado Em geral Falando de Cortana Para quem teve Experiência com ela Vou minimizar Essa janela Mais uma aqui Então eu tenho Um dashboard Aqui da Cortana Que já me mostra Algumas informações Relevantes Para o meu dia de hoje Já está falando Aqui não é muita novidade O primeiro item Falar que aqui Nessa região A gente tem tráfego Pesado nesse horário 7h20 da noite Está me falando Sobre O clima Um último Lembrete aqui De calendário Tem algumas notícias O usuário O usuário tem a capacidade De sinalizar O tipo de notícias De informações Que ele quer obter Nesse dashboard De maneira super simples E trazendo exatamente A experiência Que o usuário Vai vir a ter No Windows 10 Para fones O que eu posso fazer O que eu posso fazer Também O meu e-mail é aberto Vou tirar A notificação Eu posso pedir Alguma interação De novo Lembrando Cortana falando inglês Com a gente ainda Mas existem Vários comandos Já disponíveis Para Cortana Remind me To live What do you want To remember Live home When would you like To be reminded At 11pm When did you want To be reminded 11 Sure I'll remind you To laugh At 11pm Today Sound good? Yes Got it Então Ela vai entender Muito bem O que eu quis dizer ali Mas Com a Cortana Em português Com certeza Vai ficar muito mais prático De todo mundo Ter benefícios Dessa assistente pessoal E lembrando Que ela vai estar disponível Também Na versão para fone No momento do lançamento E também Foi anunciado Que a Cortana Estará disponível No Xbox Com a integração Windows 10 O último recurso Que eu queria mostrar Para vocês É o Microsoft Edge É o nosso novo browser Que vem incluído No Windows 10 Que foi feito do zero Ele quebra qualquer Barreira De compatibilidade Que existia no passado Ele foi feito Para a internet moderna O mais rápido Que a gente pode produzir E ele traz Algumas inovações Super interessantes Então Eu vou acessar O nosso site Windows E digamos Que a gente Estava trabalhando Na prévia desse evento Na prévia do lançamento Do Windows 10 E revisando o site Eu vi uma informação Aqui Que Chamou a minha atenção Por exemplo Nesse quadro Aqui embaixo Acho que com o meu mouse Vocês conseguem ver Uma informação falando Sobre HoloLens Quero compartilhar Com alguém Eu venho na opção Aqui Que nós chamamos De linking Vou primeiro Fazer uma marcação Tirar a modificação Da frente Deixa ele carregar A página De novo Vou voltar No mesmo ponto Vou entrar No modo Enfim Fazer uma marcação Eu posso anotar E Eu posso Por exemplo Inclusive Com uma ferramenta Direta do browser Reportar Exatamente a janela Que eu quero compartilhar Com um toque Eu escolho O meu canal Para compartilhar Com meus colaboradores Meus amigos Meus colegas de trabalho Esse é um recurso Super interessante Que a gente Produz Com Microsoft Edge Um outro Recurso Interessante Que a gente está colocando No Edge Eu entro no site No nosso blog Com algumas notícias Vou entrar Na notícia Sobre O lançamento E vocês podem ver Que aqui Na parte de cima Do lado da barra Apareceu um livro Isso indica O modo de leitura O que esse modo de leitura faz? Ele tira todo o conteúdo Adicional Que aparece na página E me mostra Um texto puro Só com as imagens relevantes Para que eu possa Fazer uma leitura direta Sem distrações Ao redor Da minha tela Isso também Vai funcionar No fone Para agilizar Esse processo De leitura E de absorção De conteúdo A última Demonstração Que eu quero fazer Para vocês Usando o Microsoft Edge Eu vou mostrar Um site Um restaurante Um restaurante Super popular Dentro da comunidade De funcionários Da Microsoft Lá em Seattle E vocês podem ver Que lá em cima Na barra de endereços Na Cortana Se manifestou Então ela está dizendo Eu tenho Algumas informações Adicionais Sobre esse site Sobre esse restaurante Para você Eu clico na Cortana Ela já me mostra Detalhes Sobre a localização Do restaurante Eu posso Já entrar Com A rota Com localização Imagina que isso Vai estar disponível Também para fone Na rua Você pode Iniciar a sua navegação Até lá Iniciar uma chamada Para realizar uma reserva Já posso visualizar Por exemplo Revisões Os reviews De usuários Que já passaram Por esse restaurante Para ver se realmente Vale a pena Fotos Então vários detalhes Que ela vai trazer Nessa integração E o detalhe Que eu achei Eu pessoalmente Achei muito interessante Várias vezes Nós viajamos Encontramos situações Onde a gente não conhece Exatamente aquela palavra De um cardápio Então por exemplo Vamos dizer que eu não sei O que é Escamorça Vamos perguntar Para a Cortana Acho que a Cortana Consegue me ajudar Então Ela me explica aqui Que é um tipo De queijo Eu achei que fosse Algum tipo de fungo De cogumelo Que eu não gosto Mas na verdade É um queijo Posso pedir um prato Sem problema nenhum Que eu não vou ter Grandes surpresas Bom pessoal A nossa demonstração Era essa Eu queria uma vez mais Agradecer a todos Pela presença É um Como eu falei no começo Um momento super importante Se eu puder deixar Se eu puder deixar duas mensagens Super fortes Hoje para vocês O Windows 10 É o nosso melhor Windows já lançado Até hoje E a atualização É gratuita A gente espera que muitos Usuários se beneficiem Dessa Dessa nossa Dessa nossa Dessa nossa campanha Gostaria de convidar vocês Nós temos várias ilhas De demonstração Que vocês vão poder Visitar e conhecer Essas experiências Que a gente demonstrou Aqui no palco E que continuem com a gente Nessa noite Super bacana Que a gente tem planejado Para todos E que continuem com a gente